Rosana Valente, educadora sênior da Itália Hairtech. Eu estou aqui para mais um vídeo em nosso canal. E o assunto hoje é cauterização. Sim, meus amores, você que está em busca de um cabelo extremamente alinhado, com brilho, bastante resistência, você tem que nos acompanhar nesse passo a passo até o final. E hoje eu estou aqui com a Georgia, não é, Georgia? Linda essa menina, não é? E sabe qual foi a queixa dela? Quantidade de frizz. Ela falou, ai, meu cabelo está muito ressecado, com muito frizz. Ela fez esse procedimento de mechas. A gente sabe que mechas deixa o cabelo mais ressecado, perde um pouco da resistência, fica com aquela porosidade. E sabe qual é o kit perfeito para entregar esse serviço que a Georgia quer? O nosso kit, que é exatamente o kit profissional da linha Trivit, que é composto pelo shampoo, a hidratação intensiva, o segredo do cabeleireiro, que eu vou contar para vocês exatamente o que ele entrega e, claro, a nossa cauterização. E eu quero falar a particularidade da cauterização, que você consegue utilizar também fora a todo esse kit de serviço. Mas eu vou falar um pouquinho dela no decorrer desse vídeo. Mas antes, vamos acompanhar um pouquinho a condição que está o cabelo da Georgia, para a gente ver a transformação após todo o passo a passo. Eu vou pedir para a câmera chegar bem mais próximo para a gente mostrar o cabelo da Georgia. Agora, vamos acompanhar como está o cabelo da Georgia antes da gente fazer o serviço de cauterização. O cabelo dela está com bastante frizz, está com algumas partes ainda ressecadas. Lembrando que o cabelo da Georgia é um cabelo que a gente está acompanhando, fazendo tratamento de acordo com o nosso PIB de reconstrução, nutrição. Ela, no vídeo anterior, nós fizemos o procedimento da linha Innovator, que é nutrição. Então, a gente devolveu o blend de óleo para o cabelo dela, deixamos o cabelo dela alimentado. Agora é a hora do quê? Da gente terminar esse tratamento com o processo de cauterização. Uma vez que a gente já alimentou ele, já devolveu os ólegoalimentos, agora sim a gente vai tratar da parte externa do cabelo dela, com a queratina, que vai sanar esses danos e diminuir esses frizz. Então, lembra que eu falei nos outros vídeos que tudo é uma sequência? Às vezes, no primeiro tratamento, a gente não consegue diminuir o frizz, mas o cabelo dela ganha resistência. Então, tudo tem que ser feito de acordo com a necessidade do cabelo. O que nós vamos fazer no cabelo da Georgia? Eu vou lavar o cabelo dela com shampoo pós-química, no qual eu já vou entregar proteína para esse cabelo. Nesse shampoo contém uma carga de queratina, que já vai ajudar a ter a afinidade com a queratina existente da fibra capilar e já condicionando esse cabelo. Trago ela para cá e já vamos iniciar o serviço de todo o processo da cauterização. Então, vamos lá. Após ter lavado os cabelos com o shampoo pós-química, foi utilizado o segredo do cabeleireiro, que é rico em caps. Nesse momento, a gente consegue fazer uma reconstrução instantânea. Vai atingir as camadas mais profundas do córtex, fazendo com que o cabelo ganhe mais resistências e dando força para esse cabelo. E o que é bem legal, é 3 minutos. Exatamente, a ação é 3 minutos. Então, lava com o shampoo, tira toda a espuma, aplica o segredo do cabeleireiro, deixa 3 minutos de pausa e por cima foi aplicado a hidratação intensiva da Triviti, que é a base de trealose. Então, todo esse tratamento que já foi agregado de resistência, de refazer as camadas da cutícula do cabelo da Georgia, a gente consegue inserir todo o processo de hidratação interna. Então, é um duplo serviço, hidratação e resistência. Porém, o cabelo dela estava com a parte cuticular muito expandida, estava com bastante porosidade, com excesso de frizz. Então, a gente também precisa cuidar da cutícula. Aí sim, o tratamento vai ficar perfeito. Tratamento de dentro para fora. Agora, vamos cuidar da parte cuticular, tratando com a cauterização da Triviti. Lembra que o cabelo da Georgia estava com muito frizz, com excesso de porosidade? Isso está revelando que a cutícula está com muita exposição. Nesse momento, a gente precisa o quê? Ir lá, aplicar a queratina, o óleo de coco, a camelina dourada que temos de ativo na nossa cauterização. Exatamente, esses são os triativos, que vão ajudar a recuperar, a reestruturar toda a fibra capilar dela, fazendo com que o cabelo fique bem alinhado, zero frizz, brilho e maciez, além já de ter ganho resistência devido à utilização do segredo e da hidratação intensiva. Agora, uma dica bem importante. Não tem necessidade de aplicar mecha-mecha. Uma pequena quantidade é o suficiente para que a gente consiga fazer toda essa aplicação. Como que a gente vai envolver? Vou aplicar na mão, em forma de living, eu venho e faço já a entrega da cauterização. Na parte onde eu tenho o maior grau de porosidade, eu coloco um pouquinho mais de produto. Lembrando que ainda tenho, ó, um pouquinho de carga de produto na mão, eu ativo novamente e aí eu vou subindo essa aplicação, distribuindo também nessa parte onde tem maior queixa, sabe, de frizz, normalmente é onde as clientes acabam mais reclamando. Então, a gente capricha. E o pouquinho que sobrou, eu venho nessa aplicação técnica e venho entregando sem encostar no couro cabeludo. Fiz toda essa aplicação com o pente, eu venho alinhando todo o cabelo dela para me certificar de que todo o cabelo foi absorvido pela cauterização. De repente, se o cabelo estiver com muita porosidade, não tem problema, pode colocar um pouquinho mais. Essa necessidade, quem vai estar percebendo, vai ser vocês mesmos, tá bom? Vou virar só um pouquinho, para ter certeza de que o cabelo dela está todo envolvido com a cauterização. Como que a gente percebe aonde está faltando? Aqui é uma dica boa. Esse lado aqui do cabelo dela está pegando ainda, eu sinto que na minha mão ele não está deslizando. Então, aqui eu vou colocar mais um pouquinho do produto, bem pouquinho mesmo, e já capricho nessa parte aqui. Normalmente é a parte da frente, onde normalmente a gente usa a prancha, mais secador, e aí sim, ó, conseguir fazer toda a entrega. E uma dica que eu quero dar para vocês, como um bônus extra, é que a cauterização, você consegue utilizar em serviço de escovação. Aquela escovação semanal, que a sua cliente vai no salão, e escova o cabelo, aquela que tem o cabelo mais poroso, por excesso de luz, ou até coloração, você consegue sim utilizar um pouquinho nessas pontas, e fazer todo o processo de escovação. Então, no cabelo da Georgia, o que eu vou fazer? Eu vou escovar o cabelo dela, deixar ele bem polido, bem alinhado, e depois eu venho com o processo de prancha. Não tem necessidade de uma temperatura muito alta. 180 graus já é o suficiente, e três passadas, tá bom? Claro que, se a cliente tem aquele cabelo mais resistente, não tem problema de você passar mais vezes. Mas três vezes eu quero falar para vocês, que o serviço de cauterização já vai ser entregue. Você já vai ver o cabelo com muito brilho, e muito alinhado. Agora, eu vou iniciar o processo de escovação, e depois eu venho selando com a prancha, e a gente vai acompanhar esse resultado. Meus amores, cabelo finalizado! Olha esse resultado de cauterização da linha Trivite. Olha o brilho desse cabelo. Me fala, minha princesa, você gostou do resultado? Demais! Ai, gente, essa carinha não tem preço, não é isso? Vamos acompanhar bem de pertinho o brilho, a maciez, e o alinhamento desse cabelo. Vou pedir para a câmera se aproximar para mostrar para vocês todo esse brilho, a maciez e alinhamento. Vamos acompanhar esse resultado. Olha esse alinhamento. Raiz, comprimento e pontas. Olha o brilho desse cabelo. Um cabelo mais encorpado, com muito balanço, sem frizz nenhum, mas olha esse brilho. Sensacional! Resultado incrível com Italian Hair Tech. Gostaram do resultado desse cabelo sensacional de cauterização da linha Trivite? Todos os produtos que foram utilizados no cabelo da Georgia, você encontra na loja Itália. O link vai ser deixado aqui na descrição do vídeo. E o que eu vou pedir para vocês? Se inscrevam no canal, compartilhem esse conteúdo, deixem muitos janhas e deixem um comentário. E até o próximo vídeo!